Olá a você que está assistindo, seja muito bem-vindo a bordo do Void Drone. Eu sou o Renato Freitas e hoje o terceiro episódio da série Off-Topic, ensinando a editar vídeos pelo celular usando o KineMaster, que na minha opinião é o melhor aplicativo de edição de vídeos para celular, dentre os que eu já utilizei. Acredite, esse aplicativo é incrível. Ele entrega um resultado profissional, se você souber utilizá-lo, e conhecer suas ferramentas, é claro. E é para isso que estou fazendo esse vídeo aqui. Se você está chegando pela primeira vez nessa série, sem ter passado pelos episódios anteriores, sugiro clicar no card que está aparecendo aí em cima agora. Assim, você será direcionado para a playlist com toda a sequência da série, desde o primeiro vídeo. Se você assistiu a aula anterior, que foi ensinando a inserir um clipe de vídeo, cortar no ponto desejado e excluir a parte não desejada, então já está pronto para avançar em novos aprendizados, que será, hoje, inserir um texto ao projeto e aplicar efeitos e animações a esse texto. Então, sem mais delongas, já deixa um joinha, se inscreve no canal e vem comigo, porque a partir de agora, vou de drone. Bom, vamos retomar o nosso projeto a partir do ponto que paramos. Lembra que eu havia inserido um clipe de vídeo que era o drone decolando e pousando na sequência? Então, vou fazer o seguinte. Assim que o fade-in, que tem duração de 2 segundos, terminar, eu vou inserir um título ou um texto artístico. Se você não sabe o que é fade-in, é porque não assistiu ao primeiro vídeo da série. Recomendo que você o faça. O link está aparecendo aí no topo agora, mas se quiser continuar, fique à vontade. Aqui é importante você entender como o aplicativo funciona. Na aula anterior, eu expliquei que você sempre começa a inserir uma mídia principal e que essa mídia vai determinar o tempo de duração do teu projeto. A partir daí, todas as mídias, sejam clipes de vídeo, texto, música, etc., sobrepostas à mídia principal, serão tratadas como camadas. E o aplicativo reage de maneira diferente para as camadas em relação à mídia principal. Ou seja, o aplicativo vai reagir a um clipe de vídeo inserido na trilha principal de maneira diferente desse mesmo clipe de vídeo, sendo ele inserido como uma camada. Vamos seguir que você vai entender enquanto eu faço. Então, para inserir uma mídia como camada, você, obviamente, não vai clicar no botão Mídia, mas no botão Camadas. Clicando nele, abre-se um submenu com as opções de inserir uma foto, um vídeo, um efeito, uma espécie de adesivo que o aplicativo chama de sobreposição, um texto, que é o que vamos fazer agora, ou um desenho feito à mão diretamente na tela. Olha só quanto recurso. Eu sou fã desse aplicativo. Não conheço tanto outros. Não sei se esse é o melhor. Mas com os recursos que ele me dá, não tenho necessidade de conhecer outro de verdade. Quanto eu estou ganhando para fazer esse comentário? Nada. Mas bem que eu gostaria. Ô, KineMaster, financia eu aí. Mas você pode colaborar, clicando no joinha, fazendo um comentário, compartilhando ou se inscrevendo no canal. Bom, continuando. Clico no ícone de texto para abrir o teclado. Vou escrever aqui, Vou de Drone, e clico em OK. Pronto. O texto está lá na tela do preview, automaticamente inserido no centro. Eu tenho duas alças. A de baixo, para redimensionar. Clico e arrasto até ficar do tamanho que eu quiser. E a de cima, para rotacionar. Aí eu clico e arrasto até ficar na posição que eu quero. Mas vou deixar ele nivelado mesmo. E para posicionar, eu clico nele e arrasto pela tela até o ponto desejado. E com o texto selecionado, eu tenho um novo submenu à direita que me dá vários recursos. Vou começar clicando nesse, que tem um A maiúsculo e um minúsculo do lado, para eu abrir as opções de fontes, que são as letras. E aí eu vou escolher a mais apropriada para o meu projeto. Pronto. Ficou do meu agrado. Clico no ícone de confirmação no canto superior direito. Vamos ver como ficou. Dou o play. Um fade in de dois segundos. E na sequência, entra o texto. Mas o texto entrou muito seco. Eu quero algo mais fluido, mais harmônico. Então vou mostrar outros recursos. Clico no objeto, no caso, o texto sobre a tela, para abrir o submenu novamente. Eu tenho, entre outras opções, a possibilidade de mudar a cor, que é essa bolinha branca ao lado da tesoura. A tesoura eu já expliquei para que serve no vídeo anterior. Abro a cartela de cores e para não ficar muito forte e não chamar muita atenção, vou escolher um cinza bem clarinho. Clico na cor desejada. Pronto. Ainda com o menu aberto, vou definir como eu quero que seja a entrada desse objeto, desse texto no caso. É a opção aproximar a animação. Clico. Abre-se o menu com as opções. Eu posso desvanecer, que é uma espécie de fade in. Posso estourar. Olha que legal. Deslizar. Está vendo? Tem várias. Aí vai da sua imaginação. Eu gostei do deslizar para a esquerda. Aqui, eu escolho o tempo em que esse deslizar, que esse efeito vai acontecer. Vou deixar com dois segundos e meio, que é o mais lento. Fica mais harmonioso com o material que estou criando. Mas lembre-se, isso fica a seu critério. Vou colocar mais um texto para ficar assim. Vou de drone. Apresenta. Clico em camada, em texto, e escrevo a palavra Apresenta. Eu quero que essa palavra fique aqui, um pouquinho abaixo do voo de drone. Aumento o tamanho e deixo ele aqui. Acho que está legal. Vou mudar a cor e a letra também. Vou também definir uma animação de entrada para essa palavra. Vou botar para desvanecer. Confirmo. Olha como vai ficar. Começa o clipe principal com um fade-in. Depois entra o voo de drone deslizando para a esquerda. E na sequência, o apresenta num fade-in, que é a função desvanecer. Eu quero que os textos voo de drone e apresenta sumam ao mesmo tempo. Então, eu tenho que redimensionar o clipe na linha do tempo, deixando o frame final de ambos no mesmo ponto. Aí, aqui, vem o ponto fraco de usar o celular para editar. A tela pequena e o dedo gordo deixam o serviço um pouco impreciso e desconfortável. Mas com paciência dá para fazer. Macete que você só vai ver aqui no voo de drone. O que eu faço? Dou o clique no clipe que eu quero que seja o limitador do tempo, no caso o texto apresenta. A agulha vai parar automaticamente no final desse clipe. Clico no outro clipe com cuidado para não reposicioná-lo. Ele vai abrir o menu. Clico na tesoura e peço para escolher tudo o que estiver à direita da agulha. Pronto. Ambos os clipes terminarão exatamente no mesmo ponto. Vamos ver então como ficou? Dou o play. O vídeo entra em fade. Dois segundos de duração. O voo de drone entra deslizando para a esquerda. Dois segundos e meio. E o apresenta surge lentamente num fade-in. E saiu tudo muito seco. Não quero que saia tudo seco assim. Vou ter que inserir efeito em ambos. Clico no clipe para selecioná-lo. Abre-se o menu. Escolho a opção afastar a animação. Que é o mesmo que já expliquei para aproximar a animação, só que para a saída do objeto da cena. E quero que ambos sumam da tela desvanecendo ou em fade-out. Pronto. Vamos lá de novo. O vídeo entra em fade. Dois segundos de duração. O voo de drone entra deslizando para a esquerda. E o apresenta surge lentamente no fade-in. Ambos os textos somem ao mesmo tempo, desvanecendo. Beleza? E aí, o que achou? Aprendeu algo novo? Ficou alguma dúvida? Comenta aí embaixo. Se não gostou, comenta o que podemos melhorar. Sua opinião é muito importante para mim. Mas se gostou do que viu, mostra para quem não viu. Compartilhe esse vídeo. Pode ser no Facebook, WhatsApp ou outra rede social qualquer. Assim, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Agora, você poderá clicar no link para o próximo episódio da série, que é a tela à direita, onde vou ensinar a inserir um fundo musical ao projeto, editar esse fundo e a exportar o projeto. Ou você pode clicar no botão à esquerda para se inscrever no canal e não perder os próximos lançamentos. É de graça. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.